A Marginal foi liberada nos dois sentidos entre a rua 67A e a Avenida Araguaia, depois de mais de 15 dias interditada. Quem precisou passar por aqui durante esse tempo teve trabalho, viu? Eu moro no Crimeia Leste lá, pra mim vir pra cá, que eu trabalho pra Napa, tem dia eu tenho que passar pra deixar meu menino aqui, é caceta. Tinha que dar uma volta enorme. Tinha, que eu tinha que entrar por cima lá pela BR, né? Eu começo a ter que dar uma volta lá na Independência, pegar a BR-153 pra ir pra casa. E tem dia que a Independência, principalmente quando tá travada aqui, aí lá fica pior. Esses dias mesmo eu tive que ir no shopping, eu dei uma volta enorme aí, junta com o preço da gasolina, não foi fácil. A força da chuva que caiu no dia 14 de dezembro fez parte da Marginal de Zabar, e não foi a primeira vez. Em 2017, a Marginal Botafogo foi interditada duas vezes. Em julho, por um mês, e agora em dezembro, durante mais de 18 dias. Agora a Marginal está liberada. Foi construído aqui um muro de contenção pra resolver o problema. Mas a via ainda não é considerada totalmente segura. Por isso a Prefeitura disse que tá buscando um dinheiro junto ao Governo Federal pra poder fazer uma recuperação total na Marginal Botafogo. Mesmo com o diagnóstico de que há risco, a Marginal foi liberada pro trânsito de carros. A reforma feita agora só foi pra resolver o problema emergencial, aquilo que é pontual mesmo. O motorista espera que algo definitivo e realmente seguro seja feito, pra que a Marginal não volte a ser interditada de novo. Não pode cair uma chuva que uma parte dela derruba, cai no chão. Realmente é muito difícil. Esse trabalho, trabalhar, fazer uma meia colher é duro.